Gente, olha quem chegou na minha casa pra passar o ano novo, a Eudânia abençoadinha, tá escuro aqui, olha a Eudânia, vai pra lá Eudânia, olha só gente, gente a Eudânia cortou o cabelo, vai apanhar, pra que que essa mulher cortou o cabelo gente? Ano novo, vida nova, tá, olha a Serena no pé dela aí, segura aqui mais, olha o dedo aí na cama, meu cabelo tá maior que o teu, olha a Eudânia, gente, passar o ano novo comigo, Oi gente, no vídeo de hoje eu vou maquiar Eudânia, seu amique, tá bom gente? Já acompanhei, já limpei a pele dela, gente, com esse tônico, já passei aí um sérum também, ó, de gotas, pra proteger a pele, agora eu vou passar um pincel, pode encostar, agora eu vou usar, pode deitar, pode deitar assim, isso, eu vou usar agora uma base, cada um pincel que eu tenho aqui, né, aproveitar que tá acabando, deixa eu ver, Dani, ela quer almoçar maquiada, gente, pensa, tá meia chique, chega mandando, não, não estamos de máscara não, misericórdia, ela não pode, eu que tenho que usar, já já eu vou usar, porque eu fico em cima falando, vou pegar a bolinha, como a Eudânia tem a pele bem clara, igual a minha, então a base minha, amiga, tá, a pele dele, em pão chique, baby. Pronto, já usei a base, peraí, eu dano, pronto, gente, já passei, agora vou passar um pó, óleo de máscara, vou passar um pózinho, o pózinho aqui é da Avon, tá, gente? Pronto, já tá quase longe, agora, gente, nós vamos fazer a sobrancelha, eu vou usar minha mascarazinha da Rubem Rose, já tem um ano, esse pincelzinho da Avon, a ceira dela já tá bem delineada, vou só contornar, eu já tô comi, óleo de máscara, gente, já tá bem delineada, então, eu pego de máscara, então, você vai usar o pincelzinho, eu vou usar uma panela, porque a gente não consegue ver, né, vô, vai, vou usar que eu coloquei, óleo de máscara, Espresso Jovem Não vai, eu danho é perfeita. Agora a gente vai iluminar essa sobrancelha dela e tirar os pontos que a gente não quer, tá, gente, de contorno. A gente vai iluminada. E é corretivo da roma. Tá bom? Eu estou deitada, eu vou passar um pouco na sombra. Não. E aí E aí E aí E aí Agora, gente, eu vou dar uma... Você quer um pão lindo ou uma coisa vestida? Essa é da cor vestida. Como ela está de azul, eu vou fazer uma sombra azul nela. Vamos lá. Vou ser lindinho, vou bem no côncavo dela, bem de leitinho. Não pode matar a palestra. Vamos lá. Vamos lá. Agora, gente, eu vou pegar outro ponto aqui para dar um degradê. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou iluminar aqui, gente. Vamos lá. 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 Vamo lá. Eu vou passar um pouquinho de corretivo nela. aqui na ponta do nariz para clarear, gente. Quem olhar para ela vai olhar para o ossinho do nariz dela. Nada de olhar para o restante. Aqui é a Gerson. Mas eu não achei no pincel isso aqui. Agora eu vou colocar o pózinho para a gana, para a gente dar uma iluminada. A gente vai só selar essa região. Então, a minha pareça de copo não vai sair. A minha pareça, mas agora... A minha está ficando bonita. Agora eu vou passar um blush Da altura Já tem aí Vamos colocar Nozinha as goticinhas dela Nossa Agora eu vou passar um blush Só um minuto Ela vai passar um blush Pronto gente, ela passou bastante Agora eu vou passar um iluminador Pronto Tá linda Chega do restinho Dânia, olha só gente Olha a mulher Como é que ficou Como é que ficou Uma coisa Maquiada Olha só Olha E aí Tá linda Tchau 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 Tchau